Todos que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo, Jesus, serão perseguidos. Hoje a igreja nos convida a celebrar a memória litúrgica de São Bonifácio, bispo e mártire da igreja. A liturgia da palavra, ela nos apresenta a seguinte reflexão, a vida é feita de escolhas. O bom êxito não está nas escolhas que fazemos, mas está no modo como nos mantemos perseverantes e persistentes em meio às provações. Assim também é a nossa vida de fé. Devemos manter persistentes, perseverantes, encorajando uns aos outros para que mais pessoas sejam tocadas pelas verdades eternas. Assim é o ciclo da nossa vida. Existe o início, o meio e o fim. O início desta caminhada de fé se dá pelo batismo, quando somos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, e junto como irmãos começamos a comungar da palavra e do pão da Eucaristia. E o fim se dá no caso da nossa vida, como já diz um grande santo carmelita, onde seremos julgados, não pelo que fazemos, mas pelo modo como nos amamos. A primeira leitura é tirada da carta de São Paulo a Timóteo. Paulo continua exortando, mas sobretudo animando Timóteo na missão que lhe fora confiada, fazendo com que Timóteo permaneça firme no anúncio da palavra, que salva e liberta os corações. O evangelho é de São Marcos, o grande catequista, que nos apresenta quem é Jesus e qual é a missão de Jesus. São Marcos mostra Jesus preocupado com as más interpretações da palavra de Deus. Aqui podemos tirar uma conclusão. Não devemos usar a palavra de Deus em nosso favor. Não devemos manipular a mensagem da palavra de Deus para que possamos obter êxito nos nossos empreendimentos. A palavra de Deus tem a finalidade de transformar a nossa vida e nos impulsionar ao anúncio de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. A liturgia de hoje, caros irmãos, nos convida a confiar na palavra de Deus. Deixar que esta palavra de vida possa nos conduzir nesta peregrinação rumo ao céu. Mas sobretudo nos convida a estudar, a meditar e a colocar em prática todos os ensinamentos desta palavra. Atenção, evitemos porém o risco de fazer interpretações erradas e inadequadas da palavra de Deus.